Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do Blogger, Blogger Perfeito e hoje estamos aqui em Limeira, terra de uma das unidades do Let's Eat. É uma hamburgueria que está bombando aqui no interior de São Paulo, então vamos conhecer. Bora lá! Bom rapaziada, já invadiu aqui a cozinha do Let's Eat, estou aqui com o Marcos, beleza Marcão? Tudo bom? Já conheço o Marcos de velha data, finalmente consegui vir aqui na unidade de Limeira, o Marcos que é dono da marca, proprietário da marca da rede Let's Eat, certo? Certíssimo. Então bora, Rafael, beleza? Rafael que é o chefe aqui da casa da unidade de Limeira, certo? Rapaziada, meio dia e pouco eu estou com fome, eu não tomei café da manhã hoje, preparado para isso aqui. O que vai acontecer, o que vocês vão fazer aqui para mim hoje? Cara, vamos fazer três hambúrgueres. Tá bom, estou com fome. A gente vai no tradicional, que é o mais vendido, que é o bacon burger. Boa! É o mais vendido. É o mais vendido da casa. E a gente vai fazer um especial do mês, que é o Spice Brie. Pimenta com Brie? Gelenha de pimenta, feita na casa. Com a biaça, perfeita. Legal. E a gente vai fazer o Melted, que é um clássico agora em São Paulo. Ah, a galera curte, né? Cheddarzão esparramando, é isso? Sim, o cheddar esparramando e bacon croquente, sim. Ah, que sucesso. Não tem como dar errado. O primeiro, você falou que é o bacon burger. Isso. Ele é o quê? Ele é o hambúrguer? Bacon? Hambúrguer. A gente usa hambúrguer. O cheddar processado. Há processado. Bacon. A gente vai com uma pitadinha de maionese e o barbecue aqui da casa também. Beleza. Maravilha. Rafa, mete bronca, mano. Vou ficar aqui te peteriando, tá? Todos os hambúrgueres são feitos no Brogler? Todos os hambúrgueres são feitos no Brogler. Isso na rede toda. Na rede toda. Pra manter aquele mesmo saborzinho. Isso. Levemente deformado, isso. Deixa eu ver aqui. Uou, tá quentinho? Siquebão. Tá, tá. Quantos gramas tem esse blend? 180. Todos hambúrgueres, 180. Você não tem blend menor? Olha, é tudo assim. Tudo 180. Maravilha. Olha lá, caraca. Temperinho. Esse é o temperinho da casa. A gente usa 70% de sal e 30% de pimenta. Pimenta do reino? Ou é uma mix? Pimenta do reino. Pode ver que ela é mais ganonadinha. Não é uma pimenta em pó. Legal, meu. Legal. E é uma quantidade, vai uma quantidade legal. Eu gosto. Eu acho muito... Tem que ter sabor, não adianta, né? Ah, realça o sal, o pimenta, realça o sabor da carne. Sem dúvida. E aí, esse blend é 180, o que que é? O que que você usa? O que você usa é fraldinha. 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 100% fraldinha com gordura? Com gordura. 23% de gordura. 23%. 23%. 23%. Quanto tempo, mais ou menos, vocês vão soltar ao ponto pra gente? Aquele ponto rosadinho. Beleza. Quanto tempo, mais ou menos, aí pra chegar no ponto? A gente fala de 9 a 12 minutos. 9 a 12 minutos. É, que o brother demora um pouquinho mais, normalmente, né? Mas eu imagino isso aqui, casa cheia. Ah, loucura. A loucura. Dá pra soltar o ponto, Rafa? Todos? Todos. E vocês, que são uma rede, eventualmente, o cara, o Chapeiro lá de, sei lá, Sorocaba, Sorocaba, erra um pouco, o cara liga a marca, né? Se não, o restaurante se... É mais cuidado ainda, né? Ah, isso é uma briga. Treinamento, treinamento. Treinamento, treinamento, uma briga diária, diária, tem que treinar, tem que prestar atenção, porque trabalhar com broiler não é fácil, né? Uma vez eu conversei com o americano, eu perguntei por que eles usam chapa ao invés de broiler, na maior parte das casas. Ele foi bem simples, porque é mais fácil. É mais fácil. Sem dúvida. Sem dúvida, é mais fácil. E mais rápido também. Mas você perde o saborzinho do fumado, que só o broiler ou uma churrasqueira consegue trazer. E o brasileiro gosta, né? Gosta. Eu acho que ele... Gosto do churrasco. É um diferencial, porque exatamente, ele te lembra aquele sabor mais do churrasco que a galera adora. Chegou a hora aí, Rafael? Ah, olha lá. Esse é o grande... Essa hora é a hora que o... Muito Chapeiro erra, né? É mesmo? Porque ele vai putucar a carne, porque a hora que você coloca ele no broiler, ele vai, sei lá, então ele gruda. E tem o ponto certo. A carne tem seu ponto. A hora que ela vai soltar, é a hora que a gente vai virar. Eu já vi muito Chapeiro quebrar o hambúrguer. Detona o hambúrguer. Ah, a carne tá quebrando. Não é que a carne tá quebrando. É que ele não respeitou o tempo da carne. E assim, é muito legal fazer, porque é basicamente estética, certo? Não muda nada. Mas é muito legal se você tem um problema de fazer esse diamantado. Fica... É outra coisa quando o cara vê, né? O desenhinho na casa. O quadrezinho. É outra coisa. Parece que o sabor melhora. É. Parece que o negócio fica... Agora, Marcos, pra você ter padrão, imagina, você trabalha com carne congelada. Sim. E aí você tem o cuidado. Como é que é o cuidado que você tem com essa carne congelada pra chegar fresquinha pro cliente? Ah, o cuidado é o planejamento, né? O franqueado, ele tem que ir no dia, sempre no dia anterior ao serviço, ele já tem, ele sabe a demanda dele dia a dia, que a gente tem um sistema que auxilia nisso. Então ele já tira a carne congelada do freezer e deixa ela resfriando de um dia pro outro. Legal. Pra garantir que na hora do serviço a carne já chega na... É porque você botar muito congelado, você botar... a textura da carne fica diferente. Sim. Né? Eu acho, eu sinto muito na textura. E você tomar esse cuidado que você toma melhora bastante essa... Sim. Essa experiência, eu acho bem legal. Hoje agora a casa ainda não abriu. Isso. Né? Então, é maravilhoso gravar quando a casa não tá aberta, porque a gente tem todo o espaço pra gente, não tem cliente pedido chegando, mas como é que é a organização da cozinha aqui de vocês? Ah, bacana. Então, aqui a gente tem a... a gente fala que esse setor é o setor do grill. Normalmente com a casa operando, a gente trabalha com uma pessoa no grill, na chapa, que coordena a chapa, tudo. Uma pessoa montando lanche. Aham. A gente tem daí... Então ficaria aqui o Rafael. Tem um montador aqui. Montador de lanche. E isso aqui, ó, a gente fala que é a parte das porções. Quando a gente tem, mantém as batatas, todas as porções. Uma vez virando o hambúrguer, o que que ele faz? Para ver, ele já virou, ele vai colocar a sal da nova lá, já coloca o pão pra tostar. Tá. Então, mas quando eu retorçando o pão, a gente já desce a batata, que são três minutos, também deixa a batata já fritando. A maioria das porções que vocês têm são todas de fritura. Todas de fritura. Então, o que que a gente faz? Faz com que o produto chegue no cliente, tudo na mesma temperatura. Ótimo. De nada adianta a gente servir o hambúrguer no ponto com o cheddar, com o queijo resfriado ou a batata fria. E um bacon borrachudo. Um bacon borrachudo. Então, assim, cara, é treinamento e treinamento e treinamento. Repetição, repetição. Não tem como fugir. Agora, olha o que ele pôs aqui. Olha esse bacon, rapaziada. Que bacon é esse, Marcos? Está muito bonito esse bacon. Esse é um bacon defumado que a gente usa na rede. É defumado artesanal? Artesanal. É artesanal. Caraca, meu. Olha quanta carne. Então, ele é super carnudo. Ele é super carnudo. Um gordo fit. Um porco fit, né? Vai terminar de fazer as porções que eu pedi logo três entradas. Eles vão finalizar o processo, a montagem. A gente vai mostrar pra vocês. E depois, trocar uma ideia lá na mesa, né, Marcos? Então, aí, sapato. Fiquem com essas imagens maravilhosas. Olha essa mesa que está aqui. Três hambúrgueres, batata. E eu sei que está chegando mais coisa. Então, vamos comer. Vamos começar agora a provar esse negócio aqui. Eu já vou direto no Spice Brie, que é o hambúrguer do mês. Sim. Certo? Então, vamos lá, mano. Eu acho a combinação incrível. Olha. Que espetáculo. Posso? Então, demorou. Então, vai. No ponto, como eu disse mesmo, que é entregar no ponto certinho. Rosadinho no meio. Bem selado por fora. Briochezinho legal, segurando aqui, ó. Sim. Sem erro. E o tempero, o sal e a pimenta. Meu, eu estou sentindo que tem tempero, sabe? Sim. Eu acho muito legal. Não é botar para o botar. Não. Ah, ele realça, não. O sal e a pimenta, na minha opinião, o que eu aprendi, ele realça bastante o sabor da carne. Então, olha a suculência dele. Aqui, ó. Tamborio tem que comer assim, né? Tem que molhar a mão. É, tem que ser suculente. Tem que ser um negócio. Agora, você não vai comer? Eu vou, demorou. Estou esperando aqui, vê? Estava tenso. Geleia. Eu vou no meu, que é o Bacon Burger. É o seu preferido da casa, né? O seu preferido da casa. Ele é a maionese especial, a maionese da casa, que é uma receita desenvolvida por mim. O Barbecue também é uma receita minha. E o legal desse Barbecue, é um Barbecue que eu aprendi no sul dos Estados Unidos. O Barbecue, ele é levemente picante. Ih, gosto, hein? Tem que comer doce, mas é o final. É esse aqui também? Isso. Depois eu vou provar ele aqui, então. Então, é bem simples. A gente vê aqui, é bacon, bacon artesanal, queijo cheddar processado. É, maionese e o Barbecue. É um clássico. Um cozinho brioche, bem toçadinho. Vamos lá? Excepcional. Vamos ver. Ó. Aquela mordida. Vou fazer uma leve troca aqui, ó. Enquanto isso, eu vou no creme de cheddar. Aqui, ó. Maravilhoso. Esse aqui também já virou um clássico, né? Sim. É um hambúrguer, creme de cheddar e bacon crocante. Vamos ver. Hum. Hum. É feito para sujar mesmo, né? Não tem segredo. Aqui, ó. Mais um no pontinho. Maravilhoso. Desculpa, eu não consigo falar que eu não... Não consigo parar de comer. Cara, e o bacon aqui, no ponto ideal, crocante, o jeito tem que ser. Mordeu, não é aquela pedia que estica. Tem que ser, senão... Hum. Não, acho que eu falei uma bagunça, né? Não, tem que bagunçar. O bacon tem que bagunçar. E quando eu vi esse bacon, super carnudão, eu falei... Pensei, né? Eles vão ter que fazer esse negócio cortar. E aí você falou, que está cortando, né? Está cortando. Marcos, posso pedir para dar uma mordida nesse aí? É. Fica meio chateado, mas olha. Desculpa, tá? Essa vez passa, né? Eu quero ver. Fiquei curioso com esse bacon. Pode mandar. Eu estou vendo ali que tem umas entradinhas para chegar. Vamos ficar esperando, né? Ah, esse aqui é a almofadinha da McKin. Almofadinha da McKin. É o queijo... Golda. Golda empanado, incrível. Espetacular. Stickers, mussarela. Sim. Isso aqui é um bolinho da casa. Bolinho da casa. O que é esse bolinho, Marcos? Bacon, cheese poppers. Ele é um purezinho de batata. Ele vai com mussarela no centro. Bacon. Ele vai com uma pimenta dele, que mostra bem picadinha. Salsa. Tudo isso empanadinho. Empanadinho da farinha e frito na hora. Bem bom. Rapaziada, enquanto ele estava explicando, eu estava comendo. O bacon é incrível. Crocante. Cortou belezinha. E essa barbecue, hein? Ah, eu... Rapaz... Acho que eu sou o maior consumidor desse barco de pizza. Eu sou o maior cliente do meu. Conta pra gente um pouco a história do Let's It. Como que nasceu e como que chegou a ser hoje uma franquia super legal, que está em 10 cidades, é isso? 10 cidades. 10 cidades. Você já nasceu criando, querendo ser uma franquia ou foi acontecendo? Como é que foi o processo? Vamos lá. O Let's It, o nome em si, já é o logo e é o convite, né? Vamos comer. Então, ele foi pensado desde o início para ser uma franquia. É o nome franquiável, né? Ele nasceu... Ele nasceu e a inauguração foi de 15 de dezembro de 2010 em Itu. A cidade de Itu, que é uma cidade natal. Tá. E tudo foi pensado para franquiável. Eu tenho por mim uma frase que eu repito a exaustão para várias pessoas, né? Do Jorge Paulo Lehmann. Você gasta o mesmo nível de energia para pensar grande e pensar pequeno. Então, vamos pensar grande. Já pensa grande, boa. Mas vamos pensar grande e planejando, né? No início, é lógico, é como todo empresário. Teve vários tropeços. Então, foram poucos, né? Até o... Não. Em 2010, para o interior, já era uma coisa muito diferente, né? Sim. Vamos falar de hambúrguer. Era muito fast food ainda em 2010. Fast food e treino de rua. A gente era muito comparado ao Zé da Esquina, que tem aquele leite da chapa. E que tudo bem, eu não vou falar que é ruim. É que é outra coisa. É outro segmento, né? É outra coisa. Cada um no seu quadrado. Exato, exato. Então, foi legal. No primeiro ano, foi bem difícil, porque nem tudo que você planeja consegue ser realizado a curto prazo. Eu considerava, na época, que eu tinha até me preparado bastante. Mas, na época, eu vi que não tinha. Mas é que você nunca vai saber. Na hora, até você abrir. Como é que você vai saber? Talvez você tenha se preparado... Para o momento. Para o momento, exatamente. Depois, não tem como. Vai quebrar na cabeça. A ideia era acessar o hambúrguer. Sim. Mas aí, como é que você identificou que, pô, precisou agregar? É, vamos lá. Eu, como eu falei, eu tinha falado, eu sempre trabalhei com finanças, com tradoria. E a gente aprende, no mundo de finanças, a nunca apostar, colocar todos os seus ovos no único cesto. E eu via, eu via já na época, aquela moda, aquela moda. Eu falei, cara, vai virar moda. Tu vai abrir, começar na hamburgueria. Daí, eu falei, pô, eu tenho que começar a, principalmente no interior, eu tenho que começar a diversificar meus produtos. Aí, eu já pensei isso. Como eu sempre gostei da comida Tex-Mex norte-americana... E conversa muito, né? Conversa, conversa. Hoje, em qualquer casual dining que você vai nos Estados Unidos, eles... É mexicano pra caramba, amor. E hoje, o cardápio, ele tem uma parte importante de hambúrguer, mas... É... 50-50 com mexicano, é isso? Isso. É, hoje, na casa, a nossa venda, tipo, a nossa venda é sempre contabilizada, a gente tá falando de 35% de hambúrgueres e 35% de mexicano em entradas. O restante é entre o... a gente fala entre os steaks, as bebidas, os drinks, sobremesa. Cara, então, realmente, é pau-pau. Mexicano faz muito parte da alma do Let's It, né? Quais são as maiores dificuldades ou diferenças, não sei, entre você pensar numa franquia e você pensar numa hamburgueria, aquela artesanal, pequenininha ali, que eu for fazer aqui no meu bairro? Qual que é a grande... Eu acho que o que vale mais a pena numa franquia é o suporte, né? Porque tudo que é pra... todos os erros, o franqueador já cometeu no início do caminho. Ah, boa! Então, quando você pensa em abrir, tipo, você acaba evitando tudo isso. E erros acontecem no início, é muito detalhe, muita coisa pra seguir. Mas são erros que são... tem que passar por eles? Tem que passar e aprendizado. Pra aprender, não adianta. A aprendizado. E eles acabam evitando isso aí bastante. E tudo isso aliado também à força da marca, ó. Isso ajuda muito. Você já vem com o respaldo da marca que você tá trabalhando aí há... Sim. E sem contar também, a gente fala até em termos de suporte, tipo, de matéria-prima, que hoje a rede, a gente consegue adquirir produtos a um preço inferior do que se uma pessoa decidir abrir o próprio restaurante. Entendi. É, você tem um maior barganho, você consegue barganhar melhor, né? Isso, isso. Com o apoio dele e sobra. Sim. Maravilhoso. Agora, vocês têm 10 casas só no interior de São Paulo. Sim. E eu sei que no interior, eu conheço, morei 10 anos em Taubaté. Eu sei que no interior não é tão fácil levar o povo pra comer um burger durante a semana. Sim. O que vocês pensaram, assim, falando, mas o Karatê, eu tô aberto todo dia, eu tenho que ter gente aqui. Sim. Vocês pensaram em alguma coisa pra... Sim, eu já tenho uma coisa bem legal que a gente trouxe essa, até essa novação pro interior, que todo restaurante, o problema é o durante a semana, né? É criar público durante a semana. Exato. E pra solucionar isso, o que a gente fez? A gente criou durante a semana o rodízio de comida mexicana e rodízio de mini burger. Caraca, rodízio de mini burger, já vi agora, rodízio de comida mexicana? Mexicana. E é bem legal que a gente coloca o rodízio, o casal, e o casal pode optar ou só pro mexicano ou dividir entre o mini burger e o comida mexicano. Meu Deus, rodízio de mexicano, valeu, é cometile até morrer. Agora, e quanto que é o rodízio? Ah, hoje eu já tô numa promoção agora, a gente fez esse mês, assim, o preço especial do mês do namorado, a gente fez R$ 79,90 pro casal. E come à vontade? À vontade. À vontade. Quarenta conto? O céu é o limite. Meu Deus, e porra, por que você não me avisou, velho? Vale a pena eu pegar o pedágio, a reunião de São Paulo até aqui pra mandar. Tá convidado, tá convidado. Cara, muito legal a gente conhecer a sua história, saber onde vocês estão, como é que tá um negócio e que tá em crescimento. Sim. Tem mais unidades pra aparecer. Tem mais quatro unidades abridas. Mais quatro já? A gente inaugura agora no começo do mês em Sorocaba. Sorocaba. Depois em Guarujá. Posso ficar? No Guarujá, eu tô lá sempre. Vamos saber. E na esquina, eu já tenho apartamento, ele é pertinho. Legal. E a... Onde vai ser no Guarujá? No Guarujá, na Pitangueiras. Na Pitangueiras? No Guarujá, perto da Rio de Janeiro. Eu fico no Enseado, mas é um pulinho ali. Boa, Maravilhoso. Valeu pra deixar a gente invadir a sua cozinha, contar essa história. Valeu, obrigadão. Valeu mesmo. E o Let's It tá nas redes sociais. Sim. Facebook, Instagram. Todos. Cada cidade tem o seu Instagram, certo? Tem o seu Instagram. O Let's It Limeira, Let's It It Tool, Let's It... Por acaso, vocês vão descobrir aí onde tem. Segue os caras lá no Facebook e no Instagram. E galera, pra quem chegou até aqui, muito obrigado mais uma vez. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com a galera. E até a próxima. Valeu. Valeu, obrigado. E até a próxima.